Os sãos não precisam do médico, mas quem precisa do médico é eu e é você. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém! Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no Nosso Teósis, nesse dia 17 de fevereiro de 2024, nós estamos então nesse sábado, hoje sábado, depois da quarta-feira de cinzas, é também chamado o Sábado de Cinzas, antes do nosso primeiro domingo aí da nossa quaresma. O Evangelho desse sábado é de Lucas no capítulo 5, versículos de 27 a 32, e aqui então ele mostra o Evangelho, a vocação de Levi, Levi que era um publicano, um cobrador de impostos, o Senhor passa, chama ele e ele deixa tudo e começa a seguir ali Jesus. E depois então desenrola aqui uma conversa, porque os fariseus começavam a murmurar dizendo ali, por que comeis e bebês com publicanos e pecadores, por que você se mistura aqui com essa raça de gente pecadora, por que isso? Jesus tem um propósito e ele continua tendo esse propósito, e diz aqui o nosso Evangelho, Jesus respondeu-lhes, Jesus aqui fala sobre os enfermos, olha, você tem que sentir que você não está 100% e você então descobre que você está enfermo e você procura a cura, você procura o médico, você procura o remédio. Só que hoje no nosso mundo as pessoas elas não entendem que elas estão doentes, elas não sabem da doença que elas têm, elas não procuram o médico, não procuram o remédio, pelo contrário, ainda por causa dessa filáucia, desse amor que nós temos para nós mesmos, que é contra nós, a gente busca o remédio no lugar errado. Por isso que o Senhor vai dizer hoje aqui no Evangelho, eu vim chamar aqui os penitentes, eu vim chamar as pessoas para penitência, eu vim chamar aqueles que estão no pecado, os pecadores, e chamá-los para a penitência. Santo Agostinho aqui na Catena Aura, ele diz aqui o que é essa penitência, né? Por isso acrescentou a penitência, como que para explicar melhor a frase, a fim de que não se pensasse que amava os pecadores porque pecavam. O Senhor não ama o pecador porque ele peca, o Senhor ama o pecador porque é criação, o Senhor criou cada um de nós, mas o Senhor quer que as pessoas se convertam. O pecador volte para casa, o pecador reconheça a sua doença e volte para o médico. Já tinha dado a entender a semelhança com a doença, que é o que queria dizer o Senhor chamando os pecadores como o médico chama os doentes, isso é, para curá-los dos seus pecados como de uma doença. E hoje, a grande doença aqui é que nós e a maioria não percebe que sozinho não dá para viver. O mundo nos adoece. E o problema dessa doença hoje é as pessoas acharem que podem viver sem o Senhor, que podem viver sem Deus. Eu posso, eu resolvo a minha vida, eu corro atrás, eu faço tudo e eles não têm essa necessidade. Tem algumas doenças que só o Senhor pode curar na nossa vida, só o Senhor tem a cura, só o Senhor tem o remédio para certas doenças da nossa vida. Não adianta você procurar um remédio no mundo, aonde você não vai encontrar, você não vai encontrar amor, você não vai encontrar misericórdia, você não vai encontrar arrependimento, você não vai encontrar ali a ternura do Senhor para curar ali a nossa vida. O Senhor, então, chama os pecadores à penitência. Por isso que nós, aqui, na nossa quaresma, nesse início de quaresma, nós fazemos penitência para a gente ordenar, para a gente se curar. O jejum, por exemplo, é a cura de várias doenças, principalmente a gula, principalmente aqui a inconstância, a falta de foco. A gente fica sem aquilo, a gente fica sem outro alimento ou fica sem uma determinada coisa para a gente controlar, para a gente achar o remédio na mortificação, porque é morrendo que se vive, é morrendo para as coisas do mundo é que se vive. Por isso que o Senhor diz aqui que os sãos não precisam do médico, mas quem precisa do médico é eu e é você. Pela intercessão de São Xabel de Mangluf e São Padre Pio de Peuteltina, Santa Terezinha, Domine no Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.